Café da manhã é tudo de bom. De vez em quando, vale a pena curtir aquele café da manhã de hotel. Vários pães, bolos, queijos, iogurte, mas falando em iogurte, que é uma ótima pedida, tanto no café da manhã, como no lanche da tarde ou da noite. Ou isso, por aquilo de hoje, é só pra lembrar você que trocar o iogurte natural integral pelo desnatado vale muito a pena. Você tira 7 gramas de gordura, sendo que dessas, 5 gramas são de gordura saturada e ainda joga fora umas 50 calorias. Nem sempre vale a pena escolher as versões light ou diet dos alimentos, mas no caso dos desnatados, sempre vale. Desnatado significa menos quantidade de gordura. Trocar isso por aquilo, de vez em quando, faz uma baita diferença.